Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, clique no botão de inscrever-se para ficar por dentro das novidades e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é muito fácil você economizar fazendo a sua termolina caseira, certo? E você vai precisar apenas de três ingredientes. A cola branca extra forte, álcool e água. Muito fácil. A receitinha eu vou deixar na descrição do vídeo, vamos ao passo a passo. Eu vou usar aqui como medida a colher, mas a regrinha é a mesma. Se você for usar colher, se você for usar copo, enfim, que você for usar a medida, que você for usar a regra mesma. Você vai usar duas medidas de cola branca, no meu caso aqui eu vou usar a colher, então eu vou colocar duas colheres. Certo? E você vai usar uma medida de água, tá? Aqui no meu caso, uma colher, uma colher de água. E o álcool, meia medida. Então, meia colher de álcool. O álcool. Aí você mexe bem, certo? Então, se você for usar o copo como medida, você vai usar dois copos de cola branca, dois copos de cola branca, um copo de água e meio copo de álcool. Se for xícara, a mesma coisa. Duas xícaras de cola, uma xícara de água e meia de álcool. No meu caso, utilizei a colher. Você pode utilizar também aqueles copinhos que vêm medidores de remédio. Ok? E fazendo esta termolina aqui, esta receitinha, você não pode armazenar por muito tempo. No máximo, por uma semana. Então, o ideal é por isso que eu faço com a colher, porque eu faço na hora que eu vou usar. Mas se você quiser armazenar aí, fica a seu critério. Mas não armazene por muito tempo, porque o álcool evapora. Lembrando também que só serve se for o álcool líquido. O álcool em gel não serve. Aí você deve estar se perguntando, para que serve esta termolina? Serve para fazer acabamentos em artesanatos e para impermeabilizar tecido. Você pode usar em isopor, em papel, em tecido, no que você desejar. No meu caso, eu vou usar para fazer o acabamento dos meus pente-aplique, das minhas aplicações. Que serve para não desfiar o tecido. Ok? Olha a consistência como fica, como você pode ver. E se você gostou dessa receitinha, deixe seu joinha, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!